E agora, você tem alguma dúvida na hora da elaboração do projeto da sua casa? Quem vem tirar essas dúvidas é a arquiteta Cristiane Locatelli. Confira! E uma pesquisa realizada pelo Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil mostrou que mais de 80% dos brasileiros tem a residência construída de forma irregular. Por que, Cris? As pessoas acham que podem construir sem um profissional responsável, sem um projeto feito. Acham que vão economizar com isso. Mas por trás disso tem um grande risco. Hoje as pessoas estão começando a se preocupar mais. Pelo menos no nosso convívio, no nosso dia a dia, a gente tem bastante procura para projetos de arquitetura. E é uma preocupação realmente muito real porque é o barato que sai caro, justamente para o consumidor. O que é um arquiteto? Um arquiteto, quando você contrata, você está tendo economia na sua obra. O arquiteto faz planilhas orçamentárias. O arquiteto acompanha, faz cálculo de áreas, de produtos. Para quê? Para você não ter desperdício, para você não ter falta e depois não ter o produto para repor. E aí você perde aquilo tudo. Então assim, é um contexto, a gente estuda muito para isso. Para dar satisfação para o nosso cliente, para a pessoa que vai estar nos contratando. Cris, eu acredito que quando o cliente chega aqui no seu escritório, deve passar muitas dúvidas na cabeça dele em relação a que tipo de projeto vai fazer, como que ele vai começar, o que você tem para oferecer a ele como arquiteta também. Uma das principais dúvidas que a gente tem aqui é que o cliente não sabe o que ele vai contratar. O que ele quer contratar, o que ele espera do profissional que está atendendo ele. Hoje o cliente pode contratar o projeto, projeto de arquitetura de interiores, de imobiliário. Isso tudo tem que estar especificado em contrato. E ele pode contratar projeto mais acompanhamento de obra, que é a direção de obra. Onde o profissional vai estar disponibilizando de algumas horas, alguns dias, que vai estar acompanhando toda a execução que está sendo feita no apartamento dele. Para o cliente é interessante ele ter essa contratação de acompanhamento. Por quê? Porque o profissional vai estar vendo se o projeto está sendo executado ao pé da letra. São fatores que é interessante para o cliente sim contratar um profissional, mais um pacote fechado, até o final que esse profissional acompanhe e veja tudo que está sendo executado realmente. É um ponto justamente que vale a pena destacarmos aqui para o nosso telespectador, que existe um cronograma que ele pode acompanhar todo o processo da obra, ou seja, as etapas. E aí sim, ele consegue economizar, tem o tempo também. A partir daí ele consegue ver o tempo que ele vai levar para determinada coisa ser construída, o fechamento e até a entrega da obra. Isso aí ajuda muito para a obra não se estender demais. Então, se o gesseiro passou há mais de duas semanas, é o que está marcando no cronograma, a gente já pode tomar outras providências, porque já está vendo que o negócio não está desenvolvendo de acordo com o planejado. Quando a gente toma essas iniciativas, o cliente fica muito mais satisfeito, ele fica muito mais respaldado também nessa questão da construção. Então, assim, não é à toa que as pessoas nos contratam, entendeu? É para realmente ter esse retorno. E eu acredito, assim, que tem muitos profissionais que conseguem dar, sim, esse retorno. É bem interessante. Querendo ou não, dentro de uma casa mora uma família. Isso aí, com certeza. Muito obrigada. Obrigada por participar do Acho Decor e realmente sanar essas dúvidas, que eu tenho certeza que eram minhas e de muita gente que nos acompanha. Isso aí, obrigada. Obrigada. Obrigada.